Ele vai morrer de queda, eu acho. Matei um de queda! Matou outro, matou outro, outro tá solo. Vem, 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 matou outro. Mano, a gente é muito bom. Nice, guys! Horrível, filha da puta! Petrinho, você não é bom, filho da puta. Não vai topiar. Morre zero dói, fi. É, literalmente. Nossa, rush aí o arrombado. Amassamos, amassamos, amassamos. Tá, tá, tá. Ciro. Procura aqui. Tem muito rino aqui, hein?